Música Meus caros gamers, estamos sim na época, na era dos Battle Royales A gente literalmente tem a concorrência aí de Fortnite, Apex, Black Ops 4 Hoje literalmente até Battlefield tá trazendo um modo Battle Royale É o modo que tá deixando todo mundo louco, todo mundo quer um pouquinho da fama e da glória do Battle Royale Mas olha, eu acho que a última franquia, o último jogo que ia se passar pela minha cabeça Que ia tá ganhando um Battle Royale é nada mais nada menos que Tetris Sim, eu não acredito, mas senhoras e senhores, Tetris tem sim o modo Battle Royale E acredite ou não, é divertido e é legal, eu não acredito nisso, mas é verdade galera Olá pessoas, quem fala com vocês é o Lion da Central, eu junto aqui com o White E eu vou tentar passar pra vocês, explicar pra vocês qual é a dessa do Tetris Battle Royale Cara, eu sei que parece uma piada, eu sei que parece um meme, mas é verdade né cara Que bizarro isso existir É mano, galera, galera, depois do vídeo de hoje que a gente soltou perto do meio dia Que foi um puto estouro aqui, a gente tava super puto, tá ligado? Se você não viu ainda sobre o Black Ops 4, dá uma olhada no vídeo, vai tá no card aqui E mano, nada melhor do que falar sobre isso aqui, porque mano, Tetris Battle Royale O Tetris 99, jogo de Switch, me diz Lion, quando você na vida achou que você ia montar os cubinhos ali Pra matar os outros? Quando? Mano, só a ideia já é uma piada, tá ligado? Você vira e fala, mano, vamos jogar um Tetris Battle Royale Eu viro pra você e falo, que porra é essa? Como assim um Tetris Battle Royale? Tá zoando com a minha cara, né? Você tá zoando com a minha cara, tá ligado? Você tá me chamando de otário, mas não, galera, realmente existe isso É oficial Eu sei que parece estúpido, eu sei que parece idiota Mas cara, o pior é que eles fizeram o jogo bonitinho, tá ligado? O jogo é legal de verdade Eu vou explicar pra vocês como funciona Vamos lá, Tetris 99 é um jogo online, exclusivo pra Nintendo Switch Que é literalmente o Tetris que a gente conhece Só que com aquela fórmula bizarra do Battle Royale Você vai ter a sua tela de Tetris, você vai ter a sua gameplay normal de Tetris Mas você vai estar jogando contra outros 98 jogadores Ou seja, 99 jogadores de Tetris simultaneamente E aí o que acontece? Tá rolando um Battle Royale Aí você me pergunta, mas como caralho você vai estar fazendo um Battle Royale? Como você vai estar matando os outros no Tetris? Galera, é bizarro, mas funciona Olha só, no Tetris toda vez que você vai lá e completa uma linha Você consegue fazer a sua linha de blocos coloridos, tudo na fileirinha Aquela fileira some, né? Pra você poder sobreviver por mais tempo no jogo Só que no Tetris 99 a fileira não só some Você manda essa fileira que você completou pra um inimigo E aí a base dele, né? O tamanho do mapa dele diminui Assim como inimigos podem fazer isso pra você Então a treta, o mata-mata do Tetris 99 É literalmente você completar uma linha, selecionar alguém que você quer atacar E você manda a sua linha que você completou pra ele O que vai foder com ele, tá ligado? Sua proposta é você tentar eliminar os inimigos Fazendo com que você preencha a tela deles E eles morram automaticamente Cara, fala sério, White, isso não é genial, velho? Eu nunca parei pra pensar nessa possibilidade, mas não é genial, cara? Sim, tem uma mecânica ali, tá ligado? E tipo, pra quem não sabe, eu tenho uma namorada É difícil de acreditar nisso, mas eu tenho E Lion, ela quer jogar Tetris 99 Ela quer um Switch agora pra jogar isso Eu não culpo ela, até eu quero comprar um Switch Não é pelo Legend of Zelda ou pelo Mario É pelo Tetris Dane-se o Mario, dane-se o Zelda É pra ir no banheiro ou dar um cagão e ficar jogando Tetris, mano Porque isso parece ser muito divertido Nada melhor do que cagar e matar 98 pessoas no Battle Royale de Tetris Não tem nada melhor E cara, é tão impressionante, Lion, né? Porque você tava me contando aqui a mecânica, como funciona E tipo assim, como que você faz então? Tipo, explica pra galera como que faz pra matar o cara Tipo, você tem algumas opções, né? Não é só tipo, aleatório assim, né? Você pode selecionar as pessoas que você quer atacar, óbvio Sim, olha só que legal Quando você deixa setado quem você quer atacar Você pode clicar literalmente na tela de alguém e falar Ó, eu quero atacar esse cara Então quando você completar uma linha O seu ataque vai diretamente pra ele Entretanto, o cara vai saber que você tá atacando ele Então, você pode tentar fuder ele Mas ele também pode tentar te fuder, entendeu? Então o jogo, né? Você tem que tomar cuidado nisso Se você não quiser mirar você mesmo manualmente em uma pessoa O Tetris também tá disponibilizando um meio automático Você pode configurar até quatro maneiras dele atacar automaticamente Você tem o modo ataque Que ele literalmente vai atacar algum jogador aleatório no mapa Você tem o modo defesa Que ele literalmente vai mirar, né? Vai alvejar pessoas que estão mirando em você Pra você se defender automaticamente Você tem o modo caos total Que literalmente você mira nas pessoas que estão próximas de morrer Você literalmente quer tentar fuder o cara que já tá fudido Qualquer um, você tá nem aí Dane-se, eu quero só que morra o cara que tá morrendo É, eu quero matança É literalmente o modo que vai na pessoa que tá mais fodida na partida E você tem o modo mata-mata do líder Que é basicamente você vai mirar no líder da partida Porque o que acontece? Tem as posições e tem pontuações Então, por exemplo, se eu vou lá Eu tô com um ponto assim de três E o White me mata O White vai pegar a minha pontuação de três E aí quando ele for enviar um ataque pra alguém Ele não vai enviar um único ataque Ele vai enviar três ataques de uma vez Entendeu? Então você literalmente mata o inimigo E pega o loot dele Pra você usar contra outras pessoas Cara, isso é genial, tem loot É genial Se você ver lá o modo caos Que você joga o teu ataque No cara que tá quase morrendo É bom porque você vai provavelmente ganhar o kill E quanto mais kills você tem Mais linhas você envia pro inimigo Quando você acabar uma linha sua Então se você tem, sei lá, cinco kills Você manda cinco linhas Mano, pensa tu com dez kills Você manda pro cara Sobe uma parede de concreto ali No cara O cara não entende da onde veio O cara fica desesperado O cara fica louco E tipo, se você Bancar o fodão E tentar pegar o máximo de kills A galera vai ver E a galera que tiver no modo Mate o líder Vai tentar te caçar Só que é aquela coisa Se você tentar caçar o líder da partida Toma cuidado Porque ele vai provavelmente Tentar se defender de você E se ele é o líder Ele provavelmente joga bem Então cara É uma de Mano, tem toda uma estratégia Eu nunca pensei que Tetris Ia ter uma estratégia Multiplayer Tá ligado? Mas tem que tomar cuidado Em quem você ataca Em quem você depende Se duvidar Os caras vão meter o modo Duo squad ainda E ainda vai ter ranked Eu não duvido Eu não duvido Tem loot Tem mata-mata Tem defesa Mano, tem tudo Já pensou um campeonato de Tetris Valendo milhões? Mano É tipo Fortnite Tipo Apex Mano, daqui Eu quero ver o Ninja jogando Eu vou profetizar aqui Daqui dez anos O jogo que vai matar Fortnite e Apex Legends Tetris 99 Mano, eu não duvido Eu não duvido Porque tipo, cara Só de ver essa gameplay Só de ver essas coisas Eu já tenho Eu quero jogar essa porra Mano, parece ser divertido Demais Entregado? E cara Ele tem o pior O pior de tudo Ele tem as coisas De um Battle Royale Eu não posso virar e dizer Ah, não é um Battle Royale Porque você não mata Não, mano É um Battle Royale Em essência é um Battle Royale Eu não posso nem falar Que não é, velho E o jogo vai ficando frenético, né? Também É, é Tipo, conforme as pessoas vão morrendo Quando bate lá Cinquenta vivos O jogo começa a ficar mais rápido Ah, só dez jogadores Vivos Ele começa a ficar o dobro De vez mais rápido Então quanto menos pessoas Tem, mais frenético E rápido ele fica Então, cara Não é aquela coisinha Tipo, sabe Lentinho Calminha Não, o jogo é louco O jogo é corrido Tá ligado? E é aquela coisa Às vezes Você começa uma partida Ninguém vai atacar você Porque, sei lá Você tá dando sorte E o modo automático Não mirou em você Ou você não tá se fudendo E ninguém vai querer Mandar você pro modo caos Mas às vezes Você já começa o jogo Com três negros Tentando te mandar Um monte de fileira E você não sabe o que fazer Tá ligado? Então é totalmente Sabe Imprevisível Mano Isso daqui É inacreditável Isso daqui parece ser muito legal E, cara Ainda tem um sistema De progressão de níveis Eles não mudam tipo nada É só literalmente um nível Que mostra o quão viciado Você é em Tetris Ou seja, galera Não tem loot box Olha só Já tá um passo à frente Da concorrência Não tem loot box Vamos aprender, galera Do Black Ops Vamos aí, ó Até Tetris não tem loot box E vocês estão metendo E é grátis, né, Lion E é grátis no Switch É, galera O jogo é totalmente de graça Se você tem os serviços Online da Nintendo É só você ir lá e baixar Na loja da Nintendo E acabou, velho O game é de graça Você não tem Você não gasta um níquel Com isso, velho Tem coisa mais perfeita Que isso, mano? Não tem Só se lançarem Campo Minado Battle Royale Ou Pinball Se lançarem Pinball Acabou a indústria Eu quero Space Cadet Battle Royale Acabou a indústria Se acontecer isso Já pensou no Campo Minado Battle Royale, velho? Mano Campo Minado Battle Royale, velho Eu não acredito E, mano É tão bizarro Mas É tão bizarro Que, tipo É o que a gente falou, galera A gente não tem nem o que Reclamar do jogo, tá ligado? Não tem nada de ruim com o jogo O jogo é de graça O jogo é de bozo O jogo é divertido Traz mecânicas aí diferentes Pro Tetris, né? Não é que Tetris multiplayer Seja uma coisa nova Mas, mano Com essa mecânica de Battle Royale Eu nunca vi, tá ligado? Então é total... Tinha online antes? Sim, sim Existe Tetris online Mas não com essa mecânica De Battle Royale, né, cara? É Então... Mano E, tipo O melhor Isso é escroto, mano Eu não acredito nos meus olhos Em 2019 Tetris 99 Tá no Metacritic Com uma média de análises Com uma média de notas 83 Ele literalmente Tá com uma média de notas Maior que Anthem Você tem noção disso, mano? Tetris tá com nota maior que Anthem Na verdade, não só Anthem Ele tá maior que Praticamente todos os lançamentos Desse mês de fevereiro Tá maior que Fire Cry New Dawn Tá maior que Crack It Down Tá maior que... Acho que maior que... Tá maior que Metro Metro, acho que tá 79 Eu vou até confirmar aqui Metro Exodus Quanto que tá? Ele tá 79, eu acho, Blayne Mano Metro Exodus tá com 79 Ele tá com... Tetris Tem média melhor que Metro Exodus Tetris 99 É o melhor jogo do mês de fevereiro Confirmado O pior que é, mano O pior que é Inclusive, galera Vai sair a análise do Metro Aqui na Central E também vai sair a análise Do Anthem Então fica de olho aqui no quadro E do Crack Down O veredito É, e do Crack Down Vai sair a análise de todos esses jogos Aqui na Central Nos próximos dias Então pra saber a nossa opinião E saber se vale ou não a pena Comprar o game Fica de olho na Central Fica de olho no quadro O veredito Que a gente vai estar postando Nos próximos dias Então já se inscreve E clica no sininho De notificações Né Mas, galera Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam Desse game Incrível Bizarro Eu nunca pensei Que eu ia ver isso Na minha vida E o pior de tudo Eu nunca pensei Que isso De fato seria bom Isso não é um meme Tá ligado Isso daqui é real E é bom, velho O absurdo disso tudo É que Tetris 99 Parece ser bom Parece ser divertido Pra caralho E eu quero O Nintendo Switch Só pra isso Eu quero que se foda o Zelda Eu quero que se foda o Mario Eu quero jogar isso Então, quero saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários Lembrando, se inscrevam Fiquem de olho Nos próximos vídeos da Central Que a gente vai estar trazendo Vários vereditos pra vocês Beleza? Enfim, galera Aqui quem falou pra vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais